Olá, meus alunos do curso técnico em segurança do trabalho. Meu nome é professor Jair do Brasil e vocês sabem que a escola decidiu transferir as aulas presenciais para aulas virtuais, ou seja, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Então, a partir dessa segunda, dia 23, vocês terão atividades que serão propostas pela escola e por nós, professores, ali no ambiente virtual. E também nós, enquanto professores, estaremos ali também disponíveis no ambiente virtual nos horários tradicionais das nossas aulas. Conto com todos vocês para que participem dessas nossas aulas virtuais nesse momento difícil pelo qual nós passamos e o nosso país também. Estou aqui também, da mesma forma que vocês, em quarentena, com todos os cuidados que as autoridades sanitárias têm exigido, mas que a gente sabe que são pertinentes porque o perigo está muito próximo de nós. Um grande abraço a todos vocês e conto com a presença. Até mais!